e aí ó mais uma vez aqui mecânica de livre fazendo manutenção no scania o super hobbit está realizando a manutenção mostrando aqui nossa nossas nave nossas mecânicas de livre super hobbit e estamos fazendo uma limpeza aqui do a roupa a rotativa né pessoal chama aqui que é o pré filtro de óleo do motor da escane aqui ó o lugar e da escane a esse mostra aí robert dá uma coisa cutucada aí mostra o quanto ó olha de boa amor tá tá mostrando para o vídeo aí tá aí por ó cliente e se a borra de óleo que criei tira fora robert vou mostrar pode cortar um pedacinho e aí então você pega manda trocar o óleo e filtra aí não no um rapaz especializado ó ó a borra que tá aí ó de óleo aí só troca aqueles filtro lá que tem um filtro né blindado no caso esse aqui é filtro elemento tá mas em uso dos veículos a diesel aí os outros carros e tem bastante borra aí tá esse carro aqui é trocado óleo a cada 40 mil porque vai 36 litros então por isso que o carro realizada troca com 40 mil caminhão que troca aí com 20 mil é devido a ter 18 litros também aí a maioria né também dos motores e os que vão 10 litros né trocar aí com 10 mil né 9 mil os outros vóculos de livre mostrar aqui onde barrotativa e com rotativa vai aqui na direção da turbina o que já foi trocado o filtro elemento que é o filtro do motor e aqui tá a tampa do pré filtro de óleo do motor que seria a bomba rotativa ok Scania não mostrei o modelo vou mostrar aqui agora para vocês Scania P310 da aula do vídeo de erguer a gabine que pouco sabem também né ah então já vai a dica aqui de como erguer a gabine ok porque procurei em vídeo e não achei ninguém quer passar essa informação então onde é que a gabine aqui nesse parafuso com estamos usando aqui um soquete 22 aqui ó 22 comprido com cabo de força ok então aqui você tem um outro local para tá com alicate de bico comum direcionado aqui tá na posição opa de erguer se você inverter aqui ok vamos inverter aí isso para que a suspensão certo aqui vamos gabinar virei para a esquerda vamos gabinar e aqui é só por a chave aqui no caso estou direcionando aqui usa um caninho aqui no caso para aliviar né a força e vamos lá levanta e abaixa levanta e abaixa tá pegando pressão a gabine tá querendo já tá mexendo e aqui nós estamos abaixando ok vamos visualizar lá aqui bom só que eu vou ter que parar aqui o vídeo também vou parar de erguer vou voltar aqui soltou aqui o cabo de força né porque eu tô segurando o celular na mão mas aqui com duas mãos então você vai volta tranquilo ok uma dica aqui do rondinelli da mecânica de livre o meu irmão robert ok um abraço aí e e não é o nosso forte Scania né o atendimento nosso atendimento é mais iveco né robert hr que a bongo ducato com os costellations aí a linha vox Scania são poucos porque devido a nossa linha de atendimento de cliente mas nós temos esse cliente aqui que tem os Scania muitas iveco que nós atende os vox costellation então vamos montar aí se agregando com o parceiro aí agradecendo o parceiro aí da Speed Truc Speed Truc mecânica o Eder né eu trabalhei com eles e deu umas dicas que ele é especialista nisso por isso que a gente se aventura a trocar um óleo e filtro mas que eu jamais mexer técnica o motor a gente passa pra eles né parceiro sabe o que é de confiança então também parceiro Fernanda aí montou motor costellation também aí para para nosso cliente também então é uma parceria grande aí mecânica e auto peça cipó também e bastante companheiros aí é isso aí um abraço meus amigos companheiros sabadão vamos finalizar isso aqui partir para o outro robert vamos para a interação a agora cargo vans lá na sala infra maluf e fazer a manutenção dos veículos deles aí ok